Fala galera ligada no canal Joãozinho Vlog Seja todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo E nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês a criar um banner O que é um banner? Isso que está escrito aqui, como vocês estão vendo na minha tela de papel de parede Está escrito o nome do meu canal, Joãozinho Vlog Eu criei esse banner, não foi criado por nenhum, uma outra pessoa, essas coisas É bem fácil O que você vai precisar é do aplicativo Super Banner Ou Banner Como cada pessoa tem um jeito de falar Bom, ele não precisa de root, nada Porque, nossa mano, os caras tem tanta frescura que tem aplicativo para fazer banner Que precisa de root É, mas o banner é da hora Mas esse daqui não precisa de root Ele faz uma banner simples E essas coisas Para você mexer nele, não precisa de internet Você baixa ele gratuitamente na Play Store Então você entra nele Aqui ó, eu estava criando uma já Só que eu escrevi Banner Test Banner Test, né? Então Eita, pega Então aqui ó Vamos voltar para o começo Então ó, aí aqui Vai aparecer algumas sugestões de tela de fundo E nessa tela de fundo E nessa Aí você pode escolher aqui Que na frente vai ter escrito Aqui o que você colocar Eu não gosto de pegar Eu pego uma tela preta Que eu mesmo tirei, né? Aí Você clica nos três pontinhos Escolher fotos Eu vou escolher essa foto preta Vou colocar aqui ó Banner Test Pronto Coloquei Aí Tá vendo esse default aqui ó Que está passando a bolinha nesse exato momento É Você clica nele e vai aparecer várias fontes Escolher Aí eu vou escolher essa bold Bold Está feita a bold E agora você clica nesse confere aqui do lado Aí vai obter o texto Certo E Automaticamente vai aparecer ele aqui Escrito Banner Test Você pode diminuir E aumentar Aí você aumenta ele Assim ó Mais ou menos do tamanho Mas Não do tamanho Não da largura, né? Da sua foto preta De qualquer outra tela de fundo Que você tem escolhido Você deixa mais ou menos Esse tamanho de espaço Aqui ó Estou deixando Entre os lados Então ó Aí você centraliza ele E aperta novamente no confere E criar a imagem Vai criar a imagem Banner Test É aqui Se você clicar aqui ó Vai salvar a foto Na sua galeria E aqui Você compartilha Aí você Ah não dá pra compartilhar WhatsApp Essas coisas Essas coisas Você está vendo aqui No primeiro, né? Tem gente que Ai Cadê o negócio De compartilhar Ai Não dá pra compartilhar Lá Aí É só você Reportar Compartilhar Gente Compartilhar Desculpem a barulheira, né? Se vocês estão escutando Mas O povo não respeita mesmo Aí você desce E tem aqui WhatsApp Mensagem Wi-Fi Direct Notas Eu não vou E blá 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 Eu não vou Falar falando tudo Tem Bluetooth também Essas coisas Bom É isso galera Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostou Deixe seu gostei Deixe seu like Compartilhe Inscreva-se no canal Se você não for inscrito E por favor Ajudem mesmo o canal Então É isso Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau